Muito boa noite pra você Vamos de música, Maestra Ainda quiser fugir comigo Eu não desisti Se você estiver ouvindo isso Eu sobrevivi Meu amor, o dia amanheceu tão lindo A gente não tem que se preocupar mais Faz amar e me encontra no infinito A gente só vai precisar de amor Mas eu tô cansada de esperar Me encontro naquele lugar Juro que não vai faltar Nada pra nós dois E meu Deus, tanta vida tem lá fora Não me deixa ir agora Só te peço essa chance de ficar Ainda quiser fugir comigo Eu não desisti Se você estiver ouvindo isso Eu sobrevivi 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 Eu sempre soube que aquela luz Só podia ser você Segura minha mão e vou embora Não tem hora Não tem hora melhor que agora Olha bem pra mim Eu não volto Eu tô atrás Quando eu digo sim Eu nem preciso repetir Tô cansada de esperar Eu não desistir Eu não desistir Eu não desisti Se você estiver ouvindo Eu não desistir Veio que eu não desistir O Senhor Eu não desistir Tô cansada de esperar Se você estiver ouvindo isso Eu sobrevivi Você! Sobrevivi Eu sobrevivi Se ainda quiser fugir comigo Eu não desisti Se você estiver ouvindo isso Eu sobrevivi Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sobrevivi Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sobrevivi Sobrevivemos até aqui em São Paulo!